Sai no meio do caminho, meio do caminho. Boa, pode ser mais outro exemplo. Que se pulei. Foquinha, foquinha, palizão. Ô louco, que isso? Que que tá acontecendo? Será que atualizou o delay da live lá? Traz de 20. Lá no lobby do B. Ué, gente. Ele tá onde? Lobby do B, lá no lobby do B. É o feeling, né, Jaca? Alguns jogadores tem o feeling. Eu acho que...